Olá pessoal, hoje eu separei aqui para vocês várias ideias para a festa de sereia. É uma festa muito linda. A maioria das festas elas são focadas no rosa, no roxo, no lilás e no turquesa. Mas aí vocês podem inventar da forma que vocês quiserem. Nessa primeira a gente tem uma mesa super simplesinha, barata de fazer. E vocês podem ver que várias referências vocês conseguem reproduzir. E ao lado uma ideia de concha com doces e paçoca como se fosse areia. Aqui a gente tem algumas ideias de calda de sereia. Pode ser para centro de mesa, para botar na frente da mesa, né? Da mesa principal onde fica o bolo. E também de fundo de mesa, com essas bolinhas assim cortadinhas também, super baratinho de fazer e fácil. Aqui um bolo, uma ideia de bolo. E outra ideia de fundo de mesa, tanto com as bolinhas cortadas, quanto papel crepom, né? Aquela cortina de papel crepom e também com bolas para fundo de mesa. Aqui mais doces que vocês podem fazer. Já o doce para decorar a mesa também, que já facilita muito. Aqui, ó, vocês podem ver que tem o fundo da mesa. Ele tem uma cortina. Essa cortina já vem de pronta assim, prateada, tá? Esse azul prateado. E aí, aqui foi pego também umas lanternas japonesas e colocados papel crepom para ser a água viva. Ao lado, vocês podem ver que em volta da mesa é feito um degradê com papel crepom, que também ficou super lindo. Eu amei. Aqui, ó, é para o centro de mesa com o número do aniversariante. Vocês podem pegar esse molde de cauda lá no blog. O link vai estar aqui abaixo, no box de informações que eu vou separar para vocês. E aqui ao lado, vocês conseguem ver aquelas rodelas, né? Aquelas rodelas que sempre aparecem aqui em várias festas. Eu já mostrei para vocês como que faz. Tem vídeo aqui no canal ensinando como que faz essas rodelas sanfonadas. Eu vou deixar lá no blog, que o link vai estar aqui abaixo também, o molde das estrelas do cavalo marinho e das sereias para vocês poderem reproduzir. Aqui, a mesma técnica usada naquelas bolinhas, né? Que bota atrás da mesa, foi usada para fazer essas conchas, que é só amassar e são conchas de papel. E ao lado, sacolinhas, né? Para lembrancinha. Aqui, ó, muito fácil um baú de madeira. Existe para vender baúzinho de MDF em loja de festa. E dentro foi colocado bolinhas de ferreiro rochê, né? Que são as pérolas, são as... As joias do fundo do mar. E aqui ao lado, foi feita uma toalha com papel crepom também, ó. Fazendo um efeito de água viva. Uma ideia de bolo também, mais simples. E mais conchinhas, né? Aquela varalzinha de conchinhas, que vocês podem inventar aí. Aqui, mais uma ideia de fundo de mesa com bolas e também com papelzinho cortado em círculos. Olha que ideia criativa, feita com casquinha de sorvete, suspiro e embaixo com EVA, né? Fazendo a calda de sereia. E ao lado, um bolo super, super, super produzido. Lindo. Deve ser caro, mas é lindo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!